Hoje é uma quinta-feira, 18 de junho de 2020, uma quinta-feira ensolarada. É um imenso prazer recebê-los e recebê-las aqui para a nossa série de webinários realizados entre o Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia da Unicamp e a ABIN, Associação Brasileira de Economia Industrial e da Inovação. A gente tem uma série de eventos iniciados recentemente para debater temas relacionados à indústria e desenvolvimento e inovação. O tema de hoje é reconversão industrial. A gente tem um imenso prazer de receber o professor Elias Jabur, da UERJ, o professor Marco Antônio Rocha, nosso colega do NEI e da Unicamp. A nossa série de seminários continua, gostaria de convidá-los para nos acompanharem nas nossas redes sociais, nos canais de divulgação institucionais do NEI e da Unicamp também. Nós temos o nosso próximo evento, dia 29, com as professoras Marta Castilho e Steadweck. Aproveito também a oportunidade para convidá-las e convidá-los para o evento do dia 22 de junho, um evento organizado pelo SERE da Unicamp, com a presença do professor Luciano Coutinho, para discutir os desafios da macroeconomia no cenário de pandemia. É um imenso prazer tê-los aqui. Reforço mais uma vez que essa é uma iniciativa em parceria entre a ABIN e o NEIT, e agradeço a presença de todos e todas. Assim como a gente já conversou brevemente com os convidados, a dinâmica de apresentação envolve uma breve exposição de algo em torno de 20 minutos, para cada um dos colegas, para a gente ter depois um tempo de debate e de reflexão via perguntas que serão enviadas exclusivamente via chat. Eu vou sistematizá-las aqui com a ajuda da Camila, com a ajuda dos meus colegas, e depois a gente traz para a discussão. Agradeço de novo, é um imenso prazer, convido-os a acompanhar a nossa série, e passo a palavra, inicialmente, ao nosso convidado externo, ao professor Elias de Aguê. Elias, é um prazer tê-lo conosco. Primeiro, boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite do NEIT, da Unicamp, Antônio Carlos. É um prazer estar com o amigo, que é o Marco Antônio, trocando uma ideia, literalmente trocando uma ideia com ele. Ver aqui o Célio Iratuca, que é uma figura que eu tenho um enorme respeito intelectual por ele. que, como eu disse aqui antes, eu já o leio há muito tempo, né? E vou aqui falar de novo de um tema que me toca já há 25 anos, que é o tempo que eu conto desde quando eu comecei a estudar a China, e que ultimamente está entrando de vez na chamada moda, né? Então, eu já estudo a China na época em que, quando eu falava em China, falava assim, produtos de baixa qualidade, em maquila chinesa para os Estados Unidos, aquela experiência não vai ter sucesso, enfim. A gente não está chegando hoje nesse debate, né? Sobre esse tema da reconversão industrial, eu não sou um especialista em economia industrial propriamente dito, tanto é que eu comentei com o Marco antes, que eu ia fazer um panorama mais geral sobre essa questão das instituições e marcos institucionais que permitem com que a China... Aliás, essa é uma grande questão, né? que permite com que a China faça, vamos dizer assim, tenha tido sucesso, fazer uma reconversão rápida, por exemplo. A indústria, a BYD, que é uma indústria de carros elétricos, ela foi reconvertida, por exemplo, para produzir equipamentos médicos, entre outras cadeias industriais na China, foram reconvertidas rapidamente para isso. E eu tenho dito, nas oportunidades que eu tenho tido de falar sobre a China, no seguinte, o primeiro é que a China atualmente, ela tem se constituído cada vez mais em um desafio não somente explicativo, mas um desafio teórico para quem acompanha, por exemplo, a partir da economia do desenvolvimento, ou a partir de uma visão desenvolvimentista, seja ela marxista, seja ela keynesiana ou chupiteriana, ou qualquer outra análoga a essa. Por que eu digo isso? Porque eu acredito que a China, nos últimos anos, ela tem adentrado uma fase do seu desenvolvimento em que as restrições ao seu processo de acumulação vão sendo cada vez menores. E talvez seja o primeiro exemplo na história de uma economia que opera quase que sob restrição zero. Quando eu falo restrição zero, não tem restrição externa, não tem restrição de financiamento interno, as restrições a nível tecnológico estão sendo enfrentadas com grandes pacotes voltados para esse fim, principalmente depois de 2005, depois do plano quinquenal que começa em 2006 e em diante, em que a China passa a ser muito mais proativa nessas questões por conta do esgarçamento do processo de industrialização com complementaridade tecnológica entre China, Estados Unidos e Japão. Então, desde então, a China passa a ter políticas industriais proativas no sentido de criar tecnologias próprias. Então, quando nós falamos em plataforma 5G, nós já estamos falando de um processo que tem como marco aquele plano quinquenal, essa corrida que a China empreende para a fronteira da inteligência artificial e também o Big Data. A grande questão que eu vejo é que esses três marcos tecnológicos que a China está alcançando, sendo que o mais preeminente é o 5G, ao ser aplicado de forma muito rápida à economia real chinesa, está elevando a capacidade do país em dois níveis. Primeiro, uma capacidade de planificar, ou seja, a China tem inaugurado, vamos dizer assim, novos aportes em matéria de planificação econômica que está muito longe do alcance da nossa compreensão, talvez. E também esse marco, vamos dizer assim, de ser uma economia cada vez mais movida por grandes projetos. Então, eu coloco esses dois marcos fundamentais de análise para também dizer o seguinte, o que eu vejo na China hoje, e que explica um pouco essa economia de prontidão, que é o nome que eu dou também a ela, é uma convergência que já existiu no mundo, nova essa convergência, que já surgiu no mundo na década de 60, ou seja, Europa após a Segunda Guerra Mundial, aquele processo de reconstrução, quando o keynesianismo deixa de ser militarizado, aquela coisa alemã militarizada, e ele passa a ser aplicado diretamente para a reconstrução europeia, ou seja, grandes projetos visando a reconstrução da Europa, e também do outro lado da cortina de ferro, a União Soviética enviando aquela cadela laica para o espaço. Inácio Rangel, em seu tempo, na década de 50, ele escreveu um livro em 59, em que ele aponta que estava havendo uma convergência internacional entre esses dois modos de produção, esse capitalismo regulado do Ocidente e essa economia soviética centralmente planificada, estava havendo uma convergência entre essas duas dinâmicas, e o nome dessa convergência que ele dava e que ele explica nesse livro, chamado Elementos da Economia do Projetamento, é exatamente essa, ou seja, existe uma economia do projetamento surgindo e como convergência dessas duas formas de, dessas duas dinâmicas de acumulação. A União Soviética, pela via da planificação central e da matemática computadorizada, que surgia na União Soviética naquela época, e que ajudou, que permitiu que a União Soviética, ela chegasse primeiro ao espaço para os Estados Unidos, e também, no caso dos países capitalistas, essa utilização de mecanismos, seja de socialização de investimentos, seja de princípio de demanda efetiva, que indicavam que o ser humano tinha controle da situação, ou seja, o ser humano sabia como o sistema funcionava, quais eram os possíveis pontos de regulamento, e se planejava para esse fim. Nem que fosse planejamento de tipo indicativo, como é o que ocorria no Ocidente. Pois bem, com a financiarização e com o fim da União Soviética, essa economia do projetamento que o Rangel viu de forma visionária nesses dois lados da cortina de ferro, ela meio que desmonta. Mesmo nos Estados Unidos, que passa a retomar um quenizarismo militarizado, aquilo ali também desmonta um tanto, de certa forma, essa economia do projetamento que é voltada para a construção de valores de uso. A China hoje, sob o meu ponto de vista, eu acredito que ela reverbera, ou seja, renasce na China essa convergência, evidente que não é entre essas duas economias, mas a China, ela renasce na China, essa economia, vamos dizer assim, de caráter planificada, ou seja, é uma planificação de nível muito superior à União Soviética em seu tempo, é uma planificação de nível muito superior à de qualquer país capitalista na história, e ao incorporar aos seus marcos de funcionamento de economia todas essas fronteiras tecnológicas que têm sido incorporadas pelas empresas estatais, a China tem conseguido alcançar patamares superiores em nível de planificação econômica. Para essa economia que surge na China, que, sob o meu ponto de vista, é um patamar superior dos seus cérebros de mercado, daqui a pouco eu falo sobre isso, sobre essa questão dos seus cérebros de mercado, eu dou o nome, eu tenho batizado nisso de nova economia do projetamento, ou seja, uma economia que está, em certa medida, fora da compreensão das teorias convencionais que a gente trabalha, seja ortodoxa ou seja heterodoxa. Então, não é à toa que a China é chamada de milagre e por aí vai. Quando se chama algo de milagre, é porque as teorias que estão aí não explicam. E eu acredito que Rangel, nesse livro dele, apesar de ser datado de 59, ele indica muitas formas de funcionamento dessa economia, que eu acredito serem muito válidas para a China de hoje. Voltando a essa questão dos seus cérebros de mercado, para mim é basicamente o seguinte, a China inaugura a partir de 78, uma nova, os mais afeitos a um linguajar marxista mais tradicional, inaugura uma nova tipologia de formações de econômicos sociais. Então, existem formações de econômicos sociais de tipo capitalista e de tipo socialista. As de tipo socialista eram aquelas de tipo soviético, de modelo soviético, e que hoje tem basicamente em Cuba, em menor medida, porque não tem indústria. E na Coreia do Norte, dois exemplos de antiga, de uma formação econômica social de tipo socialista. Então, a China inaugura uma nova, uma nova, vamos dizer assim, tipologia de formações econômicas sociais, que eu chamo de socialismo de mercado. E o Vietnã também segue esse caminho que a China segue, e tem se desenvolvido ao longo do tempo, dessa forma, essa nova formação econômica social, que tem características, que eu já escrevi sobre isso, então, não vou perder muito tempo com ela. Outro ponto que eu trago aqui para a discussão é o seguinte, a China também, a partir de 78, ela inaugura, surge o setor privado na economia do país, e quando surge o setor privado na economia do país, faz-se necessário, ou seja, coloca-se em discussão e a necessidade de novos marcos institucionais para regular uma economia que tem o setor estatal, o setor privado, e como que essa dinâmica de estatal e privado ocorre ao longo do tempo. É evidente que, sob o meu ponto de vista, falar em setor privado, em setor estatal, quando uma economia atinge um grau muito alto de desenvolvimento econômico, tanto quanto redundante, porque a fronteira entre o público e o privado, quando a economia é muito desenvolvida, é muito complicado de falar sobre isso. Numa economia desenvolvida, não. Mas numa economia que atinge fronteira tecnológica em um certo, em algumas áreas, é difícil encontrar fronteira entre uma coisa e outra. Mas o que acontece na China desde 78, basicamente, é que eles têm promovido ondas de inovações institucionais que vão, ao longo do tempo, recolocando o setor estatal e o setor privado da economia sob papéis diferentes, tá? Então, se nós formos dar uma olhada no... Também isso é inspirado no Rangel, só para quem perguntar qual é a inspiração, eu não trago nenhuma novidade. O Rangel que me ensina essas coisas, né? Então, se nós formos perceber ao longo do tempo, o setor privado da economia chinesa é muito maior do que o setor estatal. Alguns economistas neoclássicos, inclusive, usam isso para falar que a China é capitalista e tal, mas é uma outra discussão. Enquanto que o setor estatal da economia chinesa, ele vem... Não vou nem falar setor estatal. O Estado, na China, ele tem tido uma capacidade de... Cada vez maior, vamos dizer assim, de intervir na economia. Então, o salto na China é de qualidade e nível de ação estatal e o salto que o setor privado dá é mais quantitativo. Ou seja, o setor estatal privado é maior que o estatal. O que ocorre ao longo dos últimos anos, principalmente durante a década de 90, quando ocorre o processo de corporatização do setor estatal da economia chinesa, ou seja, o processo de transformar todo aquele conglomerado empresarial soviético em economias... Em empresas orientadas ao mercado, o processo de corporatização, é que, cada vez mais, esse setor estatal da economia vai ocupando o núcleo daquela economia, enquanto que o setor estatal foi aprivado, foi ficando cada vez mais ancillar a esse setor estatal. O que é esse setor estatal da economia? É o setor hoje que hoje comporta 97 grandes conglomerados em empresas aéreas estatais, não é? Eu vou fazer aqui uma analogia rasteira, são 97 empresas do porte da Petrobras operando aquela economia nos setores estratégicos da economia, e mais uns 30 bancos de desenvolvimento de diferentes níveis, desde o nível nacional, desde depois o ente subnacional, até as capitais de província. O exemplo, o metrô de Xangai, ele foi construído, basicamente, com 56% dos investimentos, no alargamento daquele metrô, feito pelo Banco Municipal de Xangai, para vocês terem uma ideia da capacidade de desenvolvimento e de financiamento de longo prazo. Então, a China é uma economia que resolveu essa questão da intermediação financeira de forma muito feliz, vamos dizer assim. Então, ocorre que ao lado desse setor estatal que cresce, que vai ganhando forma, vai ganhando força e passa a ser o núcleo daquela economia, daí ser uma nova formação econômica social, porque é uma economia de tipo único no mundo, o setor privado, ele é ancillar, o Estado tem criado instituições que têm possibilitado ao próprio Estado intervindo a economia de forma muito rápida. E uma dessas instituições, eu falo o nome dela aqui, que é a Comissão de Administração dos Ativos de Estado, do Conselho de Estado, que é a SASAC, que é uma instituição criada em 2003 para operar os interesses do Estado dentro das empresas estatais chinesas. Para mim, ela é a que eu chamaria de manager dos seus sérios de mercado, ela é uma instituição que regula as empresas estatais e as obriga a fazerem o que o Estado manda, em certa medida. Tanto é que as empresas estatais chinesas, elas têm passado por um processo em que elas estão há 10 anos no vermelho, porque o Estado tem exigido muito delas em matéria de investimentos e em matéria de investimentos, principalmente, principalmente, do setor de alta tecnologia. O que ocorre com essa economia? O que, o que que tem de novo, vamos dizer assim, que não tem nada de novo, em certa medida, e que explica essa capacidade que a China teve de enfrentar essa, essa, essa pandemia? Primeiro que eles montaram uma economia de prontidão, uma economia com uma capacidade de dar resposta muito rápida a qualquer desafio da conjuntura. Então, a reconversão industrial do setor estatal chinês, algumas fábricas do setor ferroviário, outras fábricas do setor elétrico, ou seja, houve uma conversão muito rápida desses, desses, e algumas, com alguns desses conglomerados, por conta, inclusive, dessa institucionalidade criada em 2013, que é a SASAC, que operou essa transformação dentro das empresas estatais. Tá? Então, acho que esse é um ponto que é fundamental, ou seja, essa rapidez com que o Estado chinês, ele responde a certos desafios postos da conjuntura. Tá bom? E um outro ponto que eu acho que é fundamental e que é uma característica fundamental desta nova economia do projetamento. Repetindo, a nova economia do projetamento, para mim, é uma variação de nível superior dos sociais de mercado. Explicando rapidamente de novo, existe uma formação econômica e social em que existem vários modos de produção coabitando ali em movimento em unidades de contrários. O elemento mais avançado dessa formação econômica e social é o setor socialista da economia, que é o setor que gera efeitos de encadeamento para a receita da economia, é onde se encontra o núcleo da pesquisa e desenvolvimento, o núcleo da grande produção chinesa, e o elemento mais avançado desse setor estatal é o que eu chamo de nova economia e nova economia do projetamento. Um ponto que eu acho fundamental para compreender também essa questão da reconversão industrial chinesa é que o fato deles terem toda essa capacidade institucional que eles foram montando ao longo de ondas de inovações institucionais nos últimos 40 anos, que, aliás, inclusive, é uma coincidência muito feliz, essas ondas são decenais, inclusive, assim como o Brasil era até a década de 70, essas ondas de inovações institucionais são praticamente decenais na China. Isso não quer dizer que na China tenha uma economia com ciclos jugularianos e que esses ciclos obrigariam ao final deles a uma arranja institucional para remodelar o papel de Estado e do setor privado. Não é basicamente isso, que eu ainda não encontrei evidência de que existem ciclos jugularianos na China. As evidências que eu tenho é que, de forma quase decenal, o Estado lança uma onda de inovações institucionais que recapacita o Estado a enfrentar desafios de ordem imediata. Então, uma dessas ondas de inovações institucionais formou os bancos de uma vez só. Max desvalorizou a taxa de câmbio em 94, fechou a conta de capitais em 94, formou os bancos de desenvolvimento, ou seja, em uma dessas ondas institucionais formou-se uma economia monetária. Logo em seguida, em 99, essa economia monetária formada no borde dessa reforma de 94, ela foi a grande novidade ao enfrentamento da crise asiática de 97. Pois bem, os chineses conseguem, por ter a grande propriedade pública na... os nomes do ciclo é ciclo juglarianos, o ciclo de juglar Marx, perguntaram para mim aqui. isso é uma especulação que ainda assistiu o reino de elementos para poder falar de forma muito mais clara, ou seja, eu já tenho elementos suficientes e juntei já regularidade suficiente para falar que a China atingiu um outro patamar em nível de planificação, de acumulação, e é um patamar que nenhum país do mundo hoje está próximo disso. essa nova formação econômica e social, tendo a nova economia do projetamento como sua forma mais avançada, é a engenharia social mais avançada do mundo hoje. O que eu acredito que seja o pulo do gato, ainda já faltam acho que dois minutos para terminar a minha fala, é que os chineses conseguem, ao manter o núcleo do seu sistema produtivo estatal, ao contrário de Taiwan que privatizou Coreia do Sul, do Sul, é privado, o Japão é privado, a China mantém os seus conglomerados sob controle de Estado. Ao ter os conglomerados empresariais estatais sob controle de Estado e a finança na mão de Estado, logo as capacidades ociosas na economia, vamos dizer assim, estão sob controle de Estado. Então, a China consegue reunir elementos que a capacitam a superar a chamada incerteza keynesiana. Acho que os chineses eles conseguem superar em certa medida essa incerteza keynesiana, evidente que explica 40 anos sem crise, ter o núcleo da economia socializado, ela é um trunfo no mundo do governo chinês. Enfim, eu coloco essas questões para vocês, vai vir mais questões para o debate e mais chamar a atenção de que a China se constitui hoje em um desafio teórico que, sob o meu ponto de vista, as teorias postas de circulação não são capazes de explicar. Ou seja, você tem quem desporta de explicar um pedaço, o Schumpeter explica um pedaço, o Marx do século XIX explica um outro pedaço. Agora, eu acho que existe uma necessidade de uma... de uma... vamos dizer assim, uma... uma... Qual que é o nome que eu poderia dar? Ressignificar? Não. uma nova conceitualização, ou seja, a China tem que ver novos... surgir novos elementos conceituais, eu acho que eu trago esse do Rangel, que para mim é bem suficiente para eu entender o que está acontecendo para poder entender aquela realidade. Eu quero agradecer a atenção de vocês, agradecer o Hacker que entrou na reunião aí, e fico por aqui. Obrigado. Obrigado, Elis, pela excelente exposição, peço desculpas aos colegas aí, pela oportunidade que aconteceu, né? Queria passar a palavra aqui ao Marco Antônio Rocha para a gente continuar, para depois a gente ter um tempinho para o debate. Antes disso, queria fazer um breve agradecimento à professora Lia, presidente da ABEIM, ao professor Rogério, aos demais colegas do Instituto, ao professor Renato Garcia, que tem coordenado os seminários, ao professor Célio Iratuca, na função de... na representação da direção, à professora Ana Rosa, ao professor Márcio Pochner, diversos outros colegas... isso, acho que é uma boa ideia, Célio. Diversos outros colegas da ABEIM também, a Ana Lúcia, o Eduardo Roselino, a Janaína, e outros colegas como o professor Carlos Gadelha, o Leandro Almeida, com o Marco, por favor. Beleza. Está todo mundo me ouvindo bem? Acho que está. Vamos, né? Como se diz, os cães ladram, mas a caravana passa, né? Queria pedir desculpa aí, o Elias, também, por esse... por que está acontecendo aí, situação chata, mas é isso, né? A vida se mede pelos inimigos que a gente arruma também. Vamos lá. Eu achei bom a gente começar pela economia chinesa, né? A gente começar a discutir da economia chinesa, justamente porque ela é o grande exemplo usado sobre o sucesso no processo de reconversão industrial. E aí, o Elias ressaltou muito bem o que são as ferramentas utilizadas e mobilizadas em relação a esse processo. E eu vou começar a partir daí, porque eu acho que é justamente o gancho que eu queria fazer para a gente começar a organizar, na verdade, a discussão sobre reconversão industrial a partir da gente delimitar certos aspectos, eu acho que teóricos, que são importantes para a gente entender o que se trata. Então, antes de eu abrir minha apresentação aqui, eu vou tentar falar um pouco, um pouco sobre o que é a reconversão industrial, contextualizar um pouco esse conceito. Por que eu estou dizendo isso? Porque logo quando começou a crise sanitária, a pandemia, esse conceito foi usado e foi usado de forma muito ampla e muito pouco, vamos dizer, rigorosa em termos da utilização de um conceito. Um conceito serve justamente para a gente, entre outras coisas, para a gente delimitar do que a gente está falando. Então, a reconversão industrial foi feito, foi usado como uma espécie de termo geral para qualquer coisa. O que eu queria, gostaria de começar delimitando um pouco isso. O que a gente vem a ser reconversão industrial? O que a gente está falando? porque isso é importante justamente para a gente pensar certos aspectos teóricos sobre essa questão. Eu vou compartilhar aqui minha tela, aí seguindo a apresentação. Só um segundo que não compartilhou justamente o que eu queria que aparecesse. Então, problemas técnicos, são minutos, gente. Para a tela inteira. Muito bem. Sobre a reconversão industrial, o que a gente pode conversar e começar? Eu acho que é importante começar falando um pouco sobre o que é e o que não é a tal da reconversão industrial. o termo, às vezes, que aparece até com mais frequência no debate internacional é a ideia de manufacturing repurposing. O que eu acho interessante porque traz justamente a ideia de ressignificação de linhas de produção. Então, o que pode significar? O que é a reconversão industrial? A reconversão industrial é a readaptação de linhas produtivas e plantas industriais de forma muito geral para mercados com maiores expectativas de crescimento ou reorganização da produção de bens seguindo outras lógicas produtivas ou destinada a outras finalidades que não sejam aquelas em que essas plantas produtivas essas plantas industriais foram inicialmente projetadas. O que que não é a reconversão industrial? É um sinônimo que ela não é um sinônimo para reindustrialização ou para um projeto de reindustrialização de forma geral. O que que eu estou falando isso? Para a gente começar a delimitar do que que se trata e entender o que que em que que isso conversa em termos de política pública. eu acho essa talvez seja a questão aí fundamental. Então do que que rapidamente do que que eu falei a gente pode pensar em pelo menos três questões aí que são interessantes a partir disso. Primeiro que a reconversão industrial é um aproveitamento de recursos produtivos de capacitações técnicas previamente existentes. Ou seja ela não parte do nada ela parte já de um no que se refere a reconversão industrial ela já parte de um conjunto de recursos produtivos de ativos produtivos que já são existentes e portanto delimitam ou definem uma trajetória posterior e delimitam também ou definem um conjunto de ações políticas possíveis. O segundo ponto é que justamente como eu estava falando é que essa trajetória é definida por uma certa correlação tecnológica desses ativos existentes e pela pelos locais ou pela pelos sistemas produtivos em que existe capacidade ociosa. O terceiro ponto é que pode ser um processo temporário ou pode não ser. Quer dizer a reconversão industrial como a gente está discutindo no caso da COVID ela é um processo temporário mas existem casos de reconversão industrial por exemplo em caso de empresas falidas que são que são tomadas por trabalhadores que são administradas posteriormente por trabalhadores em que há reconversão industrial das linhas produtivas para produzir outros bens e portanto não tem caráter temporário ou seja a reconversão industrial é um termo relativamente amplo quer dizer ela se refere a um conjunto de ações que visam mudar a destinação de uma determinada planta produtiva de um conjunto de ativos produtivos mas ela também tem uma se refere a uma ideia relativamente específica muito marcada pela existência e pela possibilidade de um conjunto de ativos já pré-existentes dito isso a gente pode colocar algumas questões estruturantes na definição eu esqueci só de contar meu tempo gente quando eu quando eu bater no limite aí alguém me avisa Camilo por favor bem a gente pode colocar algumas questões estruturantes para a gente pensar dado dado a delimitação desse conceito que a gente fez primeiro como eu falei a questão central da dependência dessa base de recursos produtivos existentes a segunda questão é que a reorganização dessa base de ativos ou a ressignificação dessa base de ativos depende de coordenação da existência de mecanismos de coordenação ex-ante e depende de incentivos para além dos mecanismos de sinalização de mercado quer dizer depende da criação de instrumentos de incentivo de preferência tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda isso parece um tanto óbvio mas eu quis enfatizar pelo menos para chamar a atenção de um aspecto importante a ideia de reconversão industrial ela dialoga de forma quase que direta pelo menos existem analogias muito próximas faz parte de uma de uma série de dimensões que são próprias da política industrial de forma geral por exemplo essas terceiro ponto que é um processo repleto de incertezas para além de aspectos que são típicos desse processo incertezas referente também ao tipo de destinação a continuidade no tempo por exemplo quer dizer no caso do covid existe uma série de incertezas que são próprias da conjuntura como a continuidade no tempo a gente espera que a pandemia não dure para sempre não seja um dado permanente então existe um problema de imediato que é os processos de reconversão inicialmente não são pensados para serem permanentes eles são pensados para você ter uma reorganização uma reconfiguração de linhas de produção mas que em algum momento sejam desmobilizadas ou seja elas voltem a ser o que era ou pelo menos não consigam mais encontrar a demanda se enfrentar com a demanda que ela encontrava no momento em que foi feito o processo de reconversão o segundo ponto importante é a possibilidade do que se chama de convencionar essa literatura particularmente do covid de potential disruption quer dizer a ideia é de que a cadeia de fornecedores pode sofrer disrupção que são provocadas por exemplo pela possibilidade de uma segunda onda de transmissão do covid então pode-se fechar cadeia de fornecimento por exemplo na China por uma por uma expansão do covid o que leva a provocar também escassez de certos insumos ou pode provocar escassez de certos insumos em plantas que foram feitas de reconversão industrial e para além disso existe uma série de incertezas que são próprias da mudança da área de negócio da mudança do produto final que uma empresa produz que são próprias de uma incerteza de mudança de área de negócio de uma empresa ou seja mais uma dimensão que te aloga com questões que são próprias da política industrial de forma geral para além disso existem questões estruturantes do ponto de vista da definição dessas políticas públicas que dizem respeito a que é um processo que requer urgência porque bem se refere a possibilidade de salvar vidas humanas e se refere a você ter que dar uma resposta para um processo que é rápido e que tem que exige resposta rápida ou seja essa urgência de produção necessita lidar com questões como por exemplo a aceleração das curvas de aprendizado as dificuldades que existem na rapidez do crescimento de escalas produtivas com urgência e a necessidade de coordenação em múltiplos níveis já que por exemplo processo de licenciamento ou de certificação técnica tem que ocorrer de forma muito mais rápida do que o usual ou seja a própria reconversão ela requer a organização e a coordenação de mecanismos de órgão de forma muito mais ampla e de forma muito mais urgente centralizada do que a própria política industrial porque para além de todas as questões envolvendo você tem uma certa urgência no tempo e uma necessidade de acelerar esse processo e por fim principalmente quando se pensa nessas questões estruturantes do ponto de vista do combate a covid você tem uma questão aí que é a necessidade de pensar em mecanismos de desmobilização dessas linhas reconvertidas quer dizer imagina que é um processo temporário e que por ser um processo temporário os investimentos que serão feitos também terão uma finalidade temporária e do ponto de vista da organização de uma política pública você também tem que pensar nesse aspecto o mecanismo de saída ou de desmobilização dessa reconversão isso pode ser feito em termos de pensar processos de dar subsídios para isso ocorrer ou pode ser pensado em torno da mobilização de certos mecanismos para dar continuidade na demanda por exemplo através do SUS de certas linhas que foram reconvertidas eu quero dizer você pensar também na possibilidade de você gerar uma mobilização permanente dessas linhas que foram reconvertidas em torno de outras políticas públicas a partir desse desse conjunto de ações iniciais aqui é um um guia usado pelo Fórum Econômico Mundial mas também reproduzido pela ECD para se pensar um pouco o processo pelo menos para servir de guia vamos dizer didático para se pensar o processo e se pensar em níveis de complexidade que podem existir enquanto eu vou coloquei esse gráfico para a gente pensar um pouco enquanto eu vou falando aqui principalmente para a gente pensar agora para começar a discutir as experiências internacionais rapidamente que de certa forma a gente também se criou um senso comum de que não é possível dar resposta em termos de reconversão industrial dado o grau de desindustrialização que o Brasil atingiu isso dificulta no nosso âmbito de dúvida que o processo de desindustrialização também diminui e restringe os nossos graus de liberdade em relação a possibilidade de fazer processos de reconversão industrial mas esses processos também podem ser feitos em bens de relativa baixa complexidade ou seja é uma meia verdade essa ideia de que a desindustrialização de certa forma impossibilitou o Brasil de dar uma resposta do ponto de vista institucional para esse problema a gente vai ver inclusive nas experiências internacionais como tem países que tem até uma diversificação industrial menor do que o Brasil menor do que a matriz industrial brasileira mas que criaram iniciativas bem interessantes do ponto de vista de dar uma resposta ou pelo menos organizar a base produtiva para uma resposta em relação ao combate a covid então começando pelos bens de baixa complexidade a gente tem desde desinfetantes líquidos como álcool em gel e outros até equipamentos de proteção individual o segundo a segunda coluna de respeito isso aí eu tomei o guia do Foro Econômico a gente também pode discutir um pouco essa ideia que está implícita nesse diagrama de correlação tecnológica e de complexidade mas ele aponta que setores possíveis de reconversão por exemplo tem bebidas de alimentos de limpeza de higiene pessoal produtos de plástico vestuário etc que são bem que são setores em que há capacitação técnica no Brasil o tempo estimado da reconversão dessas linhas dentro desse guia é algo em torno de duas a três semanas e requer uma coordenação a coordenação necessária relativamente simples precisa coordenar a empresa e coordenar a cadeia de fornecedores seguindo nesse nível de complexidade a gente avança para equipamentos de diagnóstico e equipamentos de cuidado clínico de baixa complexidade em que os setores envolvidos podem ser informáticas de produtos eletrônicos produtos químicos a parte automotiva e a parte mais geral de bens de capital isso requer isso tem um tempo estimado de reconversão dessas linhas algo em torno de um mês no tempo mínimo requer uma coordenação interna de empresas quer dizer envolve as empresas na conta envolve as cadeias de fornecedores mas também por conta da complexidade e da utilização desses bens também requer o envolvimento dos órgãos regulatórios e aí a gente já começa a avançar um pouquinho na discussão do desenho desse tipo de política como vai se envolvendo o agente nesse processo de coordenação de forma muito mais ampla avançando ainda no nível de complexidade a gente vai para equipamentos de cuidado clínico de alta complexidade que podem ser articulados a partir da reconversão envolvendo informática e produtos eletrônicos automotivos e bens de capital são de maior complexidade ou seja a resposta mínima da reconversão em torno algo em torno de dois a três meses e além daqueles dos agentes já envolvidos naquela coordenação como isso geralmente ocorre a partir de cadeias produtivas existe uma divisão de tarefas muito complexa na produção desses bens também requer mecanismos de coordenação entre empresas ou seja a gente vai avançando também na sofisticação dos mecanismos de coordenação que necessitam estar envolvidos nesse processo e lá no final nesse guia está medicamentos vacinas reagentes uma série de fármacos e medicamentos isso tem uma trajetória muito específica isso depende da indústria de fármacos químicos e farmacêuticos o tempo estimado para a reconversão dessas linhas vai de um mês a seis meses e envolve também envolve basicamente as empresas de órgãos regulatórios ainda que tenha também uma série de coordenações envolvidas entre empresas também nesse processo avançando em relação às iniciativas internacionais eu vou passar rapidamente para não ficar uma coisa também muito maçante nem exaustiva mas só para a gente entender como eu tentei organizar em torno de dar uma ideia de diversidade de ações possíveis e de modelos econômicos possíveis para organizar um pouco algumas coisas que eu gostaria de debater mais no fim da apresentação só controlar meu tempo aqui a Austrália fez organizou o mapeamento doméstico dos fornecedores isso é um é uma iniciativa muito comum quer dizer geralmente começa com o processo de mapeamento dos insumos dos potenciais fornecedores domésticos das cadeias produtivas e aí atrelou isso o subsídio de 50% dos salários por nove meses em aprendizes dessas linhas de reconvertidos e incentivos fiscais uma série de pacotes de incentivos fiscais para investimentos realizados em reconversão o Japão deu uma série de subsídios para produção de EPIs quer dizer que é uma coisa de resposta muito rápida e que as reconversões são muito mais simples pelo vigíndice de complexidade isso é um outro elemento interessante quase todas as iniciativas envolvem um conjunto de resposta rápida para fornecimento de EPIs que envolve subsídios envolve uma série de instrumentos que a gente começou a discutir também criou mecanismos como acesso prioritário a subsídios e a linha de investimento para empresas envolvidas nesse processo de reconversão criou canais diretos de venda desses equipamentos e empresas interessadas introduziu uma série de inovações de TIC para facilitar e mapear essas transações isso é um outro elemento interessante de algumas iniciativas de reconversão industrial a gente pensa em termos apenas de linhas produtivas de fábrica mas muitas iniciativas internacionais envolveram também por exemplo software quer dizer a elaboração de sistemas de mapeamento eletrônico digital etc e a chamada pública para esse tipo de serviços o que é interessante novamente é uma coisa que pode se pensar na reconversão industrial envolvendo atividade de forma muito mais ampla e pensando no combate a covid como algo que envolve realmente uma série de iniciativas que podem ser coordenadas seguindo a Coreia do Sul passando isso rapidamente realizou uma série de simplificações para procedimentos de importação de insumos químicos para empresas envolvidas nisso e criou canais de negociação online para coordenação entre as empresas Estados Unidos foi um caso que chamou a atenção inclusive pelo Trump ter anunciado a possibilidade de convocar o Defense Protection Act que é um marco regulatório um aspecto regulatório que vem lá da segunda guerra mas removeu uma série de restrições regulatórias para facilitar modificações incrementais de produtos existentes mas uma série de outras iniciativas esse quadro não procura ser exaustivo eu estou apenas aqui apontando uma série como existe uma série de iniciativas bem diversas em a gente pensar esse processo na Alemanha também fez mapeamento doméstico e criou um programa emergencial para aquisição doméstica dos insumos críticos com um conjunto de instrumentos envolvidos num programa central emergencial da aquisição de insumos críticos de combate a convite criou uma série de aspectos de facilitação burocrática para aquisição de insumos e para o cadastramento de fornecedores a Itália que foi um caso crítico eu tentei pegar o caso italiano até por conta disso criou uma linha de 50 bilhões de euros para empresas que produzam que desejam se reconverter para produção de equipamentos médicos e hospitalares criou incentivos financeiros para produção de insumos críticos e criou uma linha de 150 milhões de euros para ressarcimento de empresas caso o governo precise reivindicar ou requisitar as plantas produtivas para reconverter em termos de insumos críticos ou seja criou um mecanismo legal de ressarcimento para caso o governo precise realmente requisitar alguma planta para produção de insumos críticos aí eu peguei um quadro bem rápido de economia de desenvolvimento só para a gente discutir justamente essa questão da desindustrialização e do que precisa-se de grau de complexidade industrial para se dar uma resposta em termos de reconversão industrial outra coisa que é interessante a gente pensar em termos disso é que bem dado a complexidade dos parques industriais das economias desenvolvidas as respostas institucionais e pacotes de medidas também são relativamente mais simples precisam mobilizar mecanismos de coordenação mais simples em relação aos mecanismos de coordenação que essas economias geralmente já tem então seguindo a INDI criou uma plataforma digital para identificar necessidades de insumos quer dizer para mapear os gargalos e coordenar os principais fornecedores também identificação criou mecanismo para identificação e difusão rápida de capacitações tecnológicas para produção de ventiladores quer dizer criou tentou criar canais de coordenação e de compartilhamento tecnológico para criar capacitações da produção de ventiladores para disseminar pelo menos essa capacitação da produção de ventiladores e aí fez uma coisa bem interessante também como eu estava falando que é uma chamada pública para soluções iniciativas no combate ao covid envolvendo startups de serviços de TI e de produção de software etc para bem para gerar soluções inovativas que podem ser utilizadas no combate ao covid e criou um aspecto regulatório interessante que foi a proibição de exportação de insumos críticos produzidos dentro dessa iniciativa a África do Sul criou um programa bem interessante chamado National Ventilator Project que é uma chamada pública para habilitar produtores domésticos de equipamentos de insumos de equipamentos médicos hospitalares novamente centralizando em um projeto nacional os mecanismos de regulação financiamento e coordenação necessários e centralizando os esforços justamente na produção de equipamentos de insumos críticos médicos hospitalares um esforço que envolve várias esferas de governo e que possui uma meta já estabelecida que é incrementar em seis meses a oferta de 10 mil unidades de ventiladores aí o último caso que é o Quênia que é um caso bem interessante para o país africano porque provavelmente é o caso com o maior número de pacotes de medidas e de iniciativas em relação a processo de reconversão ela centralizou e remanejou uma série de fundos financeiros de doações para o desenvolvimento e produção de kits de testes de covid com tecnologia e produção interna a partir do Kenyan Medical Research Institute também tentando gerar e mobilizando esforços para produção com uma certa urgência de kits de teste foi realizou uma coordenação junto com outros países da África na geração de tecnologia e disseminação regional dessa tecnologia de produção de ventiladores através do CUAMI e do CAR University e se envolveu se não me engano também o governo de Ghana na geração na tentativa de geração de tecnologia de tecnologia própria para produção de ventiladores compartilhamento dessa tecnologia o que é interessante nessa iniciativa que também eu queria chamar atenção é como você pode pensar nisso já que existem problemas de escala e de complexidade de ativos resistentes em cada em cada país deles isso essa iniciativa do Kenya chama a atenção da possibilidade também de cooperação regional nesse processo por exemplo em alguns países africanos houve um esforço de cooperação regional para compartilhamento dessas tecnologias capacitação de fornecedores de nível regional e também uma certa divisão de tarefas na produção desses insumos e desses bens o que é pelo menos um exemplo interessante para a gente pensar bem no caso do brasileiro tem algumas medidas bem pontuais só para passar rapidamente para não deixar isso para não deixar passar em branco você teve a redução do PI para alguns insumos críticos imposto de importação para cerca de 222 itens você teve a dispensa de licitação pelo menos o anúncio de dispensa de licitação para compras públicas destinadas à aquisição desses itens você teve uma iniciativa que envolve uma série de órgãos chamado mais manutenção de ventiladores que é para recuperação do número de unidades desses ventiladores que estavam problemas técnicos aí você tem uma série de iniciativas pontuais envolvendo certas ações setoriais e algumas iniciativas envolvendo estados que ocorrem em níveis estaduais uma coisa interessante e aí já passando para o ponto final da apresentação é que a gente carece embora existam uma série de iniciativas interessantes vindo dos estados das unidades federativas a gente carece de uma certa coordenação federal e aí já aproveitando isso para pegando algumas coisas que foram ditas aqui ainda que brevemente para a gente pensar o que a gente pode aprender nesse processo primeiro que que há necessidade de envolvimento do governo federal nisso porque principalmente porque depende do envolvimento de certos órgãos reguladores que estão dentro da esfera federal e que portanto necessita de uma certa facilitação do envolvimento que venha pelo próprio governo federal é difícil pensar em iniciativas que possam ser de grande escala e que tem impacto significativo que venham apenas dos entes subfederais os mecanismos de coordenação eles devem facilitar e acelerar os projetos isso é uma finalidade típica nesse tipo de reconversão industrial quer dizer a gente tem que pensar em termos de desenho institucional alguma coisa que envolva não só mecanismos de financiamento e o setor privado e parte do setor público mas também em todos os órgãos regulatórios e criar forças tarefas para que o processo de certificação e teste ocorra de forma bem rápida ou seja é um processo que pela sua urgência isso é incerteza envolvida nele é um processo que requer a coordenação ampla de órgãos e uma certa centralidade em termos da criação de fóruns de coordenação isso vale todo o aprendizado adquirido em política industrial sobre a utilização desses instrumentos e sobre o desenho dessas políticas como eu disse lá no começo é um processo que tem paralelos muito parecidos muito próximos com a prática da política industrial de forma geral a segunda questão que é colocada em uma série de iniciativas que está presente nela de forma generalizada é que existe uma certa temporalidade nesse processo de conversão ela lida com um problema muito específico isso tem que ser levado em consideração ou seja pensar na continuidade disso para além na criação de outros mecanismos que envolvam a continuidade de compra dessas linhas reconvertidas ou a possibilidade e os mecanismos de financiamento também caso não se cumpra todo o processo necessário a amortização desses investimentos que se cumpra alguns mecanismos de financiamento da saída dos custos de saída dessa reconversão por fim a gente tem que pensar nessa medida deixa eu desligar aqui a minha compartilhamento da minha tela pronto por fim que a gente tem que pensar nessa iniciativa de uma forma que bem ela tem um aspecto já muito interessante que é o seguinte ela consegue coordenar um esforço de combate à crise sanitária com algumas medidas que são tipicamente geradas a manutenção de emprego e renda mas para além disso ela pode gerar capacitações em certas áreas de negócio que podem ser mantidas ou estimuladas no longo prazo por exemplo envolvimento de empresas de TI produzindo sistemas de controle e mapeamento ou própria linhas de produção de certos equipamentos médicos hospitalares que podem gerar certas capacitações que podem ser mantidas mobilizadas no longo prazo e eu acho que o último recado que eu acho que é importante é que assim se falou muito de reconversão industrial depois se parou a gente ainda está em tempo de retomar o debate sobre isso porque pelo que tudo indica a gente vai ter uma crise sanitária prolongada e bem aguda isso não é uma espécie de mantra de resposta para tudo mas é uma política factível embora de certa forma complexa como a gente viu ela requer mecanismos de coordenação mas é é uma prática política possível e que deveria estar sendo discutida com maior seriedade no Brasil dado que a gente tem dois problemas a gente tem um problema de crise industrial que a gente pode pensar nisso e pode pensar na mobilização desses instrumentos em maior longo prazo esse processo pode esses processos de reconversão industrial podem servir para um certo aprendizado e para mobilizar certos instrumentos de política industrial e por fim eles são destinados a salvar vidas que é uma questão mais urgente no Brasil nesse momento eu acho que eu cumpri meu tempo ou passei talvez desculpa se eu passei eu perdi aqui o começo obrigado bom obrigado Marco pela excelente exposição eu queria agradecer a todos e a todos presentes pelas excelentes perguntas tem uma quantidade muito grande perguntas muito boas o Elias disse que estava anotando aqui eu só vou por questão de organização aqui fazer uma certa síntese delas para a gente ter um tempinho de retomar a palavra dos colegas e debater um pouquinho mais de profundidade muitas delas como a do professor Rogério ou do Roselino e até a do Paulo Morseiro tratam das questões institucionais e a do Renato também olhando aqui para o Elias e depois para o Marco da discussão sobre aspectos institucionais na economia do projetamento na distinção com relação a experiência da Gosplan soviética então eles gostariam de ouvi-los um pouco mais no que diz respeito a questão de instituição no sentido mais amplo e essa possibilidade de reconversão o Célio traz aqui uma discussão interessante sobre valores de uso a ideia da centralidade das políticas de desenvolvimento chinesas orientadas a valores de uso tanto no combate à pandemia e à reconversão mas também como algo mais amplo voltado a tecnologias para o setor de saúde gostaria de ouvi-los um pouco mais a Gisele traz aqui uma pergunta também sobre a ressignificação das reformas econômicas na evolução dos planos quinquenais o Elias recentemente estava debatendo o 13º e os apontamentos iniciais do novo plano quinquenal para finalizar aqui nessa primeira rodada o Márcio Rocha quer ouvi-los um pouco mais sobre a questão regional e o impacto no modelo chinês e a professora Lia traz aqui uma discussão sobre até que ponto a flexibilização de restrições regulatórias de novo nessa discussão institucional poderia ser um elemento a ser considerado nessa estratégia antes de passar a palavra novamente a vocês só queria passar brevemente a palavra à professora Lia agradecer mais uma vez a presença dela a Lia é a presidenta da ABI Associação Brasileira de Economia Industrial da Inovação não sei se ela prefere presidente ou presidenta mas queria passar brevemente a palavra a ela para alguns comentários agradecimentos talvez não sei se a o microfone aberto agora não sei se está doido me escutar tá tá ótimo então obrigado Diego obrigada a todos que estão assistindo obrigada ao Renato a Camila Iratuca gostei muito principalmente da apresentação do Elias porque ele trouxe de novo o Rangel para o nosso convívio Inácio Rangel é um economista muito interessante que estava meio esquecido e agora como a gente volta a falar da importância da política industrial da importância do planejamento da importância da coordenação e das articulações e mais do que isso de papéis diferenciados do Estado em diferentes momentos da história que era a tese principal do Rangel ele inclusive foi muito odiado quando ele defendeu as privatizações mas ele defendia as privatizações porque ele dizia que o Estado tinha que assumir um novo papel naquele momento no sistema capitalista e esse papel que até agora o Estado não comprou que é o papel das infraestruturas esse papel que o Estado está um tempão para definir qual é a regulamentação da parceria pública-privada e de uma certa forma deixando muito mais na mão do privado a questão das infraestruturas do que assumindo realmente esse papel então eu gostei muito da apresentação do Elias nesse sentido e também queria agradecer ao Marco por trazer também essas experiências internacionais e como é que eles estão trabalhando para reconverter as suas economias e deixar aqui um recadinho interessante para todos que é o seguinte quando a gente pensa o setor saúde na economia brasileira talvez esse momento seja particularmente relevante para o setor saúde porque o setor saúde ele já vinha apresentando um déficit comercial muito elevado e crescente de produtos finalizados na nossa balança comercial e eu acho que a pandemia ela deixou a nu não é a experiência negativa do setor saúde quando ele se viu frente a necessidade de até bens como o Marco Rocha salientou bem bastante simples e sem grandes complexidades então eu acho que eu acho que essa pandemia está revelando uma possibilidade enorme da gente pressionar por a importância das políticas industriais da coordenação e planejamento do Estado frente a essa política industrial obrigada Obrigado Lia pelos comentários agora eu passo a palavra aos colegas Elias por favor Marco estão me ouvindo? me ouvem? sim estamos te ouvindo deixa eu começar pelo Rangel a professora Lia colocou aí uma colocou uma opinião que eu concordo com ela eu vou além disso eu acredito que o Rangel foi o maior pensador brasileiro do século XX eu não falo isso tenho poucas dúvidas em relação a isso e talvez no seu tempo ou seja naquele final da década de 50 60 tenha naquele momento ele foi talvez o economista mais completo do mundo vamos dizer assim eu acho que esse livro ele é meio de economia do projetamento e a inflação brasileira se fosse publicado em língua inglesa um desses dois livros seria um prêmio Nobel eu falo porque recentemente a Marina Mazzucato fez um livro sobre qual que é o nome do livro dela mesmo que fez muito sucesso estou lendo inclusive a Marina Mazzucato o Estado Empreendedor ela fez um livro Estado Empreendedor em que ela coloca questões ali que eu acho fundamentais só que o Rangel colocava aquilo no final da década de 50 o que ela colocou nesse livro as indicações gerais evidente que é um livro maravilhoso dela sabe mas enfim e acredito que a esquerda brasileira está pagando um preço caríssimo por não ter lido o Rangel acho que esse é um outro ponto fundamental para colocar e com relação a China o Rangel enquanto a esquerda inteira estava falando que a China era capitalista no começo da década de 90 que havia virado capitalista trabalho escravo já no final da década de 90 começo da década de 90 ele via sinais prometeicos da experiência chinesa então acho que o Rangel é um autor que é fundamental para qualquer reflexão que envolve pessoas que tratam o mundo em termos de capitalismo e socialismo como eu particularmente a questão das inovações institucionais eu também sigo a onda rangeliana de perceber qual que é o papel do Estado em diferentes momentos do processo de acumulação vamos dizer assim eu acredito que eu vejo quatro grandes ondas de inovações institucionais na China nos últimos 40 anos coincidentemente intencionalmente eu acho que a primeira é quando o Teng Xiaoping ele percebe assim como o Lenin recursos ociosos na agricultura e ele se utiliza desses recursos ociosos basicamente terra e capacidade de empreendimento do camponês médio chinês para levar adiante o seu projeto de modernização ou seja essa é uma inovação institucional fundamental juntamente com a abertura das zonas econômicas especiais ou seja são ondas é uma grande onda de inovação institucional fundamental vamos dizer assim eu acho que a segunda onda de inovação institucional tem relação direta com a formação de uma economia monetária na China isso é 94 não é? vamos dizer assim juntamente com isso vamos dizer assim vem o processo de corporatização das empresas estatais que é transformar essas empresas em empresas que antes eram de tipo modelo soviético sem orientação ao mercado sem destruição criativa enfim com vários problemas vamos dizer esse nível de produtividade média do sistema para uma economia planificada porém orientada ao mercado está aí mais uma particularidade dessa nova formação econômica e social que surge em 78 que vai vivendo forma ao longo do tempo né? depois vem essas ondas de inovações institucionais que envolvem uma formação da SASAC que para mim é a manager dos sociais projetos de mercado essa é a instituição que eu acho que deve ser objeto de estudo até porque ela não é igual ao MIT no Japão ou o Departamento de Planejamento Econômico da Coreia do Sul ela tem um outro tipo de papel na China vamos dizer assim acho que é uma instituição fundamental para entender a China hoje e ela também agrega em torno dela cerca de 2 milhões de pessoas que estudam aliás que trabalham com o intuito ou seja o trabalho dessas é planificar a economia no longo prazo e também os economistas engenheiros de projetos uma coisa que é interessante colocar que uma economia de projetamento o economista ou engenheiro de projetos ele é o tático de desenvolvimento é o estrategista ou planejador e ele tem um olho na sociedade e um olho no Estado dos dois tipos de interesse que nem sempre estão de acordo vamos dizer assim o Estado quer inovação tecnológica quer fronteira da tecnologia só que a sociedade demanda para o pleno emprego então a figura de economista de projeto na China é uma figura muitíssimo importante cada vez mais valorizada e essa figura ela vai ficando muito evidente na medida em que a China consegue apesar de ter reduzido o índice de crescimento nos últimos 5, 6 anos ela consegue manter vamos dizer assim a geração de 13 milhões de empregos por ano ou seja eu acho que uma das características da economia de projetamento é essa ou seja a figura do economista do projeto economista e engenheiro de projeto eu acho que isso aqui é um ponto que eu poderia fazer uma palestra sobre isso em outro momento vamos dizer assim então eu vejo esses 4 5 marcos institucionais o último que eu vejo eu acho que essa já estratégia de desacoplamento a partir de 2005 2006 em relação a Estados Unidos e Japão e a China decide não ser uma maquiladora americana e sim fabricar suas próprias tecnologias então são essas as inovações institucionais muito por cima eu já escrevi muito sobre isso mas assim de forma um pouco tempo para falar basicamente são essas inovações institucionais que vão recolocando o setor do Estado e o setor privado em diferentes papéis ao longo do tempo apesar de eu ter dificuldade hoje de encontrar uma diferença no caso da China de setor privado e estatal por que eu estou dizendo isso porque o setor privado ele é ancillar ao estatal ele depende dos efeitos de cadeamento gerados pelo setor estatal e o setor privado vamos dizer assim ele depende do crédito que vem dos bancos públicos então uma das diferenças da 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 soviética para o caso chinês eu acho que um é a Sazak que é uma instituição uma institucionalidade impressionante e o segundo o papel do crédito como vamos dizer assim como elemento vamos dizer assim auxiliar direto da planificação econômica a União Soviética não tinha uma economia monetária moderna formada vamos dizer assim não é a planificação da União Soviética ela era ela era ocorria muito por conta da concentração dos grandes meios de produção sob o controle de Estado na China é um pouco diferente também daria uma outra apresentação sobre isso mas a na China sob o meu ponto de vista é a Sazak e o sistema financeiro e esses dois milhões de figuras que falam inclusive eu conheço muitas deles são as figuras as mentes mais brilhantes da China que trabalham para a planificação e para e são os economistas engenheiros de projetos geógrafos também sociólogos todos voltados à questão do da cor para a minha economia movida por grandes projetos a questão do SED é fundamental pelo seguinte onde que eu fiz o ponto de encontro entre Rangel vamos dizer assim e Marx eu estava lendo na crítica ao programa de Gota que o Marx dizia o seguinte olha faz-se necessário a partir do excedente do setor produtivo da economia a formação de fundos de consumo eu trago essa leitura para hoje eu posso estar equivocado mas uma leitura que eu faço é o seguinte você tem que ter uma economia com setor produtivo imenso e capaz de gerar valor ou seja a China é uma economia socialista que trabalha operando sobre a lei do valor que é uma outra característica desse socialismo de mercado dessa nova formação econômica social e somente após essa economia ter que ter vamos dizer assim conseguido criar esse macro setor produtivo é possível vamos dizer assim a construção de um macro aí eu chamo de macro setor improdutivo da economia que seria saúde educação cultura lazer os non tradables etc é justamente aqui Célio que a economia chinesa ela passa a operar no seu elemento mais avançado como uma construtora de valores de uso e eu chamo esses valores de uso sendo bem relaxado do ponto de vista conceitual uma economia voltada para a construção de grandes bens públicos eu não sei se eu respondi essa questão mas eu acho que eu pego por aí a economia do projetamento ela surge como resultado como causa e efeito dos desafios que o processo de desenvolvimento colocou a China então a China causou um causa ambiental aquele processo causou uma desigualdade social muito grande causou déficit em questão de saúde por exemplo serviço público de saúde de educação e que essa nova economia de projetamento a partir desse macro setor produtivo que surge com que está muito poderoso na China hoje ela surge para solucionar essas questões evidente que a partir delas vão surgir outras e assim sucessivamente o processo de desenvolvimento ele não é um salto de um ponto de equilíbrio a outro e sim de um ponto de desequilíbrio para outro então a nova economia de projetamento ela surge para enfrentar essas questões postas por 40 anos de desenvolvimento econômico e suas contradições anexas que não são poucas as contradições a questão não sei se eu respondi o Célio mas seria até bom falar aqui no chat se eu respondi ou não porque eu levo muito a sério o que o Célio fala até por ser uma a questão que a Gisele Ferraz coloca a questão da ressignificação das reformas o que eu vejo particularmente eu acho que trata-se de uma economia que está em movimento ela está crescendo muito rápido então ela tem que ser constantemente reformada não tem jeito então vão surgindo problemas novos então você tem que ter esses dois milhões de cabeças antecipando a solução de problemas então a reforma é um ponto que ela é um ponto de pauta direto o tempo inteiro vamos dizer assim o que eu acredito que acontece na China nos últimos anos é uma crescente socialização da economia apesar vamos dizer assim do setor privado ser muito grande etc etc de que forma por exemplo eu penso o socialismo de uma forma completamente diferente das caixinhas vamos dizer assim postas aí eu tenho uma visão muito particular de socialismo meu próximo livro é sobre isso inclusive vai sair ano que vem então eu tenho uma outra visão que é um pouco fora da caixa em relação a isso uma economia que tem 97 estatais postas o setor chave da economia que transforma por exemplo a legislação trabalhista em elemento vamos dizer assim inclusor no mercado consumidor e um elemento que não só protege os trabalhadores mas ajuda a alavancar a renda dos trabalhadores e o setor privado que está sendo obrigado a ter um cara do partido comunista no seu conceito de administração é uma economia relativamente socializada ou seja já ela já tem um grau razoável de socialização e é contraditório isso porque na China em 78 o Estado ele detinha controle sobre 70% dos fluxos de renda no país hoje é somente 30% são dois dados que se for tomado em estática vai mostrar uma realidade mas se tornarmos na dinâmica vai mostrar o oposto porque nunca a capacidade que a China tem hoje o Estado chinês tem de planificar aquela economia e intervir naquela realidade é muito maior hoje do que em 78 então acredito que essa questão das reformas elas vão sendo vamos dizer assim os desafios vão surgindo e o desafio atual qual que é? é operar e sim a Alemanha acredito que seja uma outra economia de projetamento só que de tipo capitalista não de tipo socialista como a China a professora ali tem razão o ambiente com que a China se defronta hoje primeiro eles precisavam de uma tem que ser opinião e deixava isso muito claro precisamos de um ambiente de paz até 2049 portanto nós vamos ser low profile não vamos levantar a bandeira do socialismo não seremos um outro na soviética vamos nos concentrar na modernização do nosso país e para isso precisamos de até 2049 com paz esse tempo acabou agora ou seja 29 anos antes a paz acabou para os chineses então eles vão ter que o próximo plano quinquenal é baseado em que? primeiro no alargamento da classe média chinesa de 400 para 700 milhões de pessoas é sobre essa base que os chineses vão ter que se que continuar o seu catnap né mas muito apoiado no mercado externo já não era muito mas não mais né e também já está sendo anunciado 1.5 trilhão de dólares para desacoplamento completo na área de ciência e tecnologia aí vem uma outra característica da economia do projetamento chinesa eles alcançaram uma soberania monetária muito impressionante por quê? porque eles têm uma taxa de investimento em relação ao PIB de 40% acima de 40% nos últimos 15 anos ou seja eles têm uma base de oferta muito grande e têm um sistema financeiro estatal a nível de contabilidade esses empréstimos entre banco e Estado entre banco e empresa estatal do ponto de vista da contabilidade acaba desaparecendo porque é uma operação de um ente estatal para um outro ente estatal a partir de uma moeda soberana então eles têm uma soberania monetária que nenhum país do mundo tem hoje enfim o Wagner colocou não sei se você também respondia a Gisele mas eu tento eu tentei responder o Paulo Morceiro o Paulo Morceiro o Brasil já teve uma pré-economia de projetamento o Brasil inaugurou o metrô mais moderno do mundo em 75 que era São Paulo Itaipu Tucuruí ou seja já era uma economia de projetamento caminhando para um tipo capitalismo de Estado o Brasil já teve isso mas aí a década de 80 vem vem os pacotes de estabilização a crise de dívida não fizeram o que o Rangel falou que tinha que fazer ou seja mais uma coincidência e deu no que deu enfim eu acho que no Brasil hoje é quase vai ter que mudar muito a correlação de forças políticas no Brasil porque a questão é política não é econômica a economia não responde a questão econômica a política que responde a essas questões então tem que mudar com relação de forças completamente no Brasil hoje para que nós consigamos retomar o nosso capitalismo de Estado vamos dizer assim o Wagner fala essa questão da referência do Rangel qual referência ali? a nota para mim fala para mim por favor aqui no chat ah os livros eu acho do Rangel elementos de economia do projetamento é um livro muito chato de ler eu só fui entender a nona vez que eu fui ler porque eu não sou economista então eu tive que eu tive que me reinventar nos últimos 20 anos então esse livro ele é imenso de economia do projetamento na minha cabeça o Rangel escreveu muito para ele ele estava olhando aquela cachorra laica indo para o espaço não é? e estava começando a querer entender como que a matemática computadorizada estava influenciando naquilo não é? então essa é outra diferença do Rangel para os economistas da América Latina que estavam tentando entender o atraso sobre desenvolvimento a estagnação não que não seja não que não eram bons elementos para se compreender mas o Rangel estava interessado em outras questões que era o que? o dinamismo tanto do capitalismo quanto do socialismo então esse livro de 59 do Rangel é uma derrota que ele impinge ao Hayek por exemplo e o outro livro é a Infração Brasileira que são os dois livros que confeririam ao Rangel um prêmio nobre de economia com muita tranquilidade sobre o meu ponto de vista são livros datados eu deixo aqui muito claro que eu não sou dogmático acho que são livros datados e o esforço que eu faço que eu faço hoje é de ressignificar esse conceito de economia de projetamento acho que é essa é a principal chave conceitual vamos dizer assim para compreender a China hoje por fim o Wagner eu acho que você tem razão ou seja a China ela consegue fazer reconversão industrial a partir de cópia rápida de produtos industriais de países que se instalaram lá empresas japonesas americanas alemãs eu conto uma história para você que em 2009 eu estive na China para terminar minha tese de doutorado e eu descobri que em meio àquela crise de 2009 os chineses oferecem 32 bilhões de dólares para o escritório de P&D da Sim na Alemanha os alemães não venderam claro né mas eles ofereceram isso aí e por outro lado também para você ter uma ideia a China começou a fazer a partir de 2004 aí é um tema da minha dissertação de mestrado que o professor Beluso gosta de falar dela a China ela inaugura vamos dizer assim aí são cálculos que eu fiz várias tabelas que eu tenho em casa a China começou a fazer inaugurar pequenos ciclos de substituição de importações no setor ferroviário então a China em 2004 sai de zero zero linhas de trens de alta velocidade para 2014 2015 ter três vezes mais trens de alta velocidade do que o resto do mundo juntos ou seja a China foi fazendo pequenos ciclos de substituição de importações até alcançar a soberania tecnológica nesse setor por exemplo que aí é um pouco de política industrial pós 2005 2006 e você vê que eu adoro o Rangel até que falo de ciclo o tempo inteiro eu sou fixado em ciclo acho que é basicamente isso as questões não sei se está faltando alguma coisa se alguém quiser colocar mais alguma coisa no chat não sei o que você pode responder todas mas já faço aqui minha consideração quero agradecer o convite aí e estou aqui à disposição empolgado em falar com vocês um monte de gente inteligente aí da Unicamp legal obrigado Elias Marco por favor falar falar rapidamente queria agradecer também o Elias para aceitar o convite foi muito frutífero acho que foi um debate muito legal que a gente fez hoje apesar do incidente que foi bem chato eu vou tentar responder de uma forma geral até por conta do tempo vou falar rapidinho eu acho que boa parte das perguntas se refere à questão da relação entre complexidade do que se deseja reconvertir reconverter e o desenho institucional necessário para isso é óbvio a questão é que quando a gente avança em termos de complexidade também avança em termos da necessidade de um desenho institucional de coordenação muito mais amplo ou seja sobretudo na questão de certificação licenciamento do produto averiguação teste etc os esforços que ocorreram no Brasil como o Renato lembrou barraram pararam justamente na questão da coordenação em relação à certificação dos projetos não chegou nem ainda na fase industrial parou ainda numa fase ainda de certificação o que mostra a carência que a gente tem em termos de instrumentos de coordenação e aí é justamente o contraponto da China interessante para a gente entender a sua que a gente toma em termos de mecanismos de coordenação centralizadas para projetos de desenvolvimento a gente não conseguiu mas para além disso eu acho que só para sintetizar a questão de forma bem rápida para a gente caminhar para o fim a gente não conseguiu fazer nem coisas que foram feitas por exemplo por países africanos por países menos desenvolvidos a Ásia e etc ou seja não é uma questão nem que a nossa o nosso a estrutura institucional não conseguiu dar suporte a esse processo não foi minimamente organizado isso para tentar dar conta de nenhuma iniciativa desse tipo de de processo ou seja o que houve foi desinteresse político de forma bem simples não o que houve foi uma opção aliás de forma mais rigorosa o que houve foi uma opção política em não se organizar nenhum tipo de coordenação dessa forma o que se soma a uma série de esforços políticos que vão sendo feitos pelo governo federal de não fazer absolutamente nada que também é uma opção política ou seja o que fica claro quando a gente compara a iniciativas por exemplo como a Índia ou como o país africano é isso com poucos de vontade política você organiza pelo menos o que você tem a Índia por exemplo conseguiu organizar chamadas públicas e reconversões de produtos de sistemas de empresas por exemplo sua base de produção de software de outros serviços de TI que são clusters relativamente muito novo novos na economia indiana e que foi justamente esse cluster que foi atrelado a esse tipo de iniciativa você tem uma série de possibilidades que é possível ocorrer nenhum deles ocorreu no Brasil ou seja é uma opção política para além da questão da nossa fragilidade institucional em relação a mecanismos de coordenação industrial isso foi e nem numa situação crítica como a que a gente está vivendo se tornou se tomou uma iniciativa política em se criar instrumentos desse tipo eu acho que é a principal preocupação mais do que é e para além disso isso serviria talvez de aprendizado ou de reorganização para se avançar em talvez num período posterior à crise na mobilização e na manutenção de certos instrumentos de coordenação porque o pós-crise também vai ser de uma crise econômica aguda pós-pandemia então é justamente isso deveria ter sido se apresentado na mobilização mais permanente também para a crise econômica que a gente vai viver nos próximos anos só isso para não se prolongar muito também legal muito obrigado Marco agradeço mais uma vez o excelente debate agradeço a presença de todos gostaria de convidá-los para a sessão do dia 29 do 6 a gente vai continuar com essa iniciativa em parceria entre o NEIT Unicamp e a ABIN a ABIN e o NEIT dia 29 do 6 com a presença das professoras Marta Castilho e Stead Dweck com o tema impactos macroeconômicos e setoriais da pandemia agradeço mais uma vez gostaria de convidá-los para seguir nos nossos redes para estar atentos aos eventos e informá-los que essa apresentação estará disponível no site do instituto no youtube do instituto no final do dia ou amanhã um abraço a todos e a todas até mais abraço tchau tchau gente tchau 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 tchau